O 180 Internacional começou realmente como uma ferramenta para auxiliar vítimas de tráfico a buscarem ajuda. E nós estávamos pensando em mulheres em situação de cativeiro. Um ano depois, examinando uma massa crítica de 12 meses de ligações, nós começamos a procurar, mas onde estão as ligações de tráfico? Tivemos, sim, algumas. Algumas resultaram em resgates, em desbaratamento de quadrilhas, foram utilíssimas. Mas a verdade é que, estatisticamente, o número de ligações feitas por vítimas foi muito pequeno. O que nós realmente encontramos, e que foi uma surpresa, foi mulheres em situação não de tráfico, mas de violência de gênero. Sobretudo, da violência doméstica, física ou psicológica, financeira. Nós recebemos relatos tão dramáticos que é hoje um alerta no nosso portal consular. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.